Quem é você Que machuca o meu peito Quem é você que conquistou o meu coração Quem é você Só seu olhar me deixa com água na boca Vem que eu te quero, meu tesão me rasga a roupa Quem é você, responde pro meu coração Vem me fazer feliz que eu preciso de você Venha me dar amor, viver momentos de prazer Sonhar no paraíso, meu jardim, meu beija-flor Já sei quem é você, é o sonho que realizou Vem me fazer feliz que eu preciso de você Venha me dar amor, viver momentos de prazer Sonhar no paraíso, meu jardim, meu beija-flor Já sei quem é você, é o sonho que realizou A magia do bom Quem é você Que fez minha cabeça desse jeito Paixão louca que machuca o meu peito Quem é você que conquistou o meu coração Quem é você Só seu olhar me deixa com água na boca Vem que eu te quero, meu tesão me rasga a roupa Quem é você, responde pro meu coração Vem me fazer feliz que eu preciso de você Venha me dar amor, viver momentos de prazer Sonhar no paraíso, meu jardim, meu beija-flor Já sei quem é você, é o sonho que realizou Vem me fazer feliz que eu preciso de você Venha me dar amor, viver momentos de prazer Sonhar no paraíso, meu jardim, meu beija-flor Já sei quem é você, é o sonho que realizou Vem me fazer feliz que eu preciso de você Venha me dar amor, viver momentos de prazer Sonhar no paraíso, meu jardim, meu beija-flor Já sei quem é você, é o sonho que realizou Vem me fazer feliz que eu preciso de você Vem me fazer feliz que eu preciso de você